E aí, amor, o que tá escrito aí? Amor, se eu não tomar os medicamentos, o câncer vai se alastrar cada vez mais. E agora, o que nós vamos fazer? Ai, amor, eu vou dar um jeito. Eu vou vender minha bicicleta. Não, amor, você não pode vender. É o seu meio de locomoção e a forma que você consegue o nosso sustento. Não se preocupe, meu amor. Deus proverá. Eu vou dar um jeito. Meu Deus, eu não queria vender minha bicicleta, mas não vai ter jeito. Minha esposa tá doente e eu tenho que comprar remédio pra ela. E eu gosto tanto dessa bicicleta. Não queria vender ela. É a única que eu tenho. Mas não tem jeito, né? Olha, bicicleta, 500 reais. Compre. Olha, eu tô chegando na porta da empresa já, tá bom? Olha, bicicleta, 500 reais. Olha, me dá só um minuto aqui. Amigo, você tá vendendo essa bicicleta aqui? Sim, eu tô vendendo, viu? E se o senhor comprasse, ia me ajudar demais. Rapaz, essa bicicleta é antiga, viu? Porque eu me lembro que o meu pai tinha, que foi o meu avô que deu pra ele uma bike dessa. Sim, essa bicicleta é bem antiga e é uma relíquia. Pensa na bicicleta boa é essa daqui, viu? Eu tô olhando aqui, cara. Tá bem conservada, viu? Pelo fato de ser uma bicicleta antiga, ela tá muito boa ainda. E qual que é o valor que você tá pedindo nela? Ah, como é uma bicicleta antiga, eu tô pedindo bem baratinho, só 500 reais. 500 reais? 500 reais. É sério, é só isso? Só isso. Nossa, cara, sendo assim... Olha, confere aí, tá? Confere aí. Rapaz, que bicicleta bonita, olha só. Tá faltando 100 reais aqui. Sério, tá faltando? Sim. Olha, dinheiro não é problema, tá bom? Sendo assim, deixa eu ver aqui. Olha só, 100 reais, né? Olha, fica pra você, cara. Toma, fica pra você. Nossa, você vai mesmo me dar esse tanto de dinheiro? Sim, a bicicleta vale muito mais, cara. Você não sabe quando você tá me ajudando, viu? Muito obrigado. Me responde aqui. O que você vai fazer com esse tanto de dinheiro agora? Com esse dinheiro aqui eu vou pagar algumas contas, comprar alguma coisa pra comer e também comprar uns remédios pra minha esposa, sabe? Ela tá doente. Sua esposa tá doente? Mas o que que ela tem? Sabe o que que é? É que ela tá com câncer, sabe? Ela tá muito debilitada, não tá conseguindo nem andar, só tá numa cadeira de rodas. Eu preciso comprar remédios pra ela. Nossa, cara, aí é complicado, viu? Doença. Mas, ó, espero que tudo dê certo, tá? Que ela melhore logo. Pra te falar a verdade, essa bicicleta aqui eu nem queria vender ela não, sabe? Porque eu tô com ela há muito tempo e eu tenho um apego muito carinhoso por ela. Eu também uso ela pra trabalho. Essa bicicleta aqui eu dependo dela pra poder me sustentar. Mas já que você usa ela pra trabalhar, como é que você vai fazer agora? Ah, eu dou um jeito, sabe? Eu posso ir até andando. O importante é que eu vou conseguir comprar os remédios da minha esposa agora. Mas com esse pouco de dinheiro aí vai dar certo? Vai dar pra comprar os medicamentos que ela precisa? Com esse dinheiro aqui vai dar pra comprar um pouco dos remédios, sabe? De início. Mas mais pra frente eu vou ver o que eu faço, eu dou um jeito, Deus aproveita pra mim, eu tenho fé. O mais importante é que você tem fé. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas, tá bom? Eu tenho só que agradecer você, sabe? Tinha uns três dias que eu tô tentando vender essa bicicleta e não consigo. E você me ajudou demais com esse tanto de dinheiro aqui. Só tenho a agradecer a você. Me diz aqui, você mora muito longe daqui? Como é que é? Minha casa? Minha casa é aqui pertinho, no fim da rua. Olha, eu tenho que ir nesse momento. Eu tenho uma reunião muito importante agora. Mas eu espero do fundo do meu coração que a sua esposa fique bem e que essa situação melhore, tá bom? Muito obrigado, viu, senhor? Ah, então é aqui que ele mora, né? Amor! Oi, amor, estou aqui no fundo. Você não vai acreditar, eu tenho uma novidade pra te contar. Sério? Pode falar. Sabe aquela minha bicicleta que eu gostava tanto? Eu consegui vender ela e o moço que comprou até me pagou um dinheiro a mais. Nossa, amor, eu fico feliz que você conseguiu vender, mas e agora? Como que você vai trabalhar? Ah, amor, eu dou um jeito, eu posso acordar um pouquinho mais cedo e trabalhar, isso não importa. O importante é que eu vou conseguir comprar os remédios pra você. Então tá bom. O que você tá fazendo aqui fora mesmo? Ah, é que eu não tava me sentindo muito bem, eu precisava tomar um ar, aí eu vim pra cá. Ah, você quer já voltar lá pra sala? Sim, eu quero. Eu vou te levar lá e enquanto isso eu vou lá comprar os remédios, viu? Tá bom. É, amor, eu vou comprar comida pra nós hoje também, viu? Amor, que palhaçada é essa aqui? Como assim? Você não falou que tinha vendido essa bicicleta? E como assim? Mas eu acabei de conversar com o moço, ele comprou essa bicicleta na minha mão? Não, não acredito. O que que é isso aqui? Olha, amor. Ele colocou mais dinheiro aqui. Que tanto de dinheiro. E tem uma carta aqui também. Obrigada, meu Deus. Bom dia, moça. Bom dia. Vim trazer uma encomenda? Ah, sim. A encomenda do senhor Kevin? Eu acho que sim, viu? Só pedi pra eu me entregar aqui. Não precisa assinar nada, não? Não precisa. Quanto é que deu, moço? Esse foi cem reais. Cem? Aqui, ó. Muito obrigado, viu, moço? Obrigado, moço. Oi, Elayne. Oi, Elayne. Oi, senhor Kevin. Olha, o homem deixou encomenda pra você. Tá, obrigado. Você conhece esse homem que tava aí? Olha, eu não conheço ele muito bem, não. Mas já ouviu falar dele, sabe? Diz que ele é bem famoso aqui na cidade por fazer entrega de bicicleta e ser bem rápido. Olha, ele entrega de bicicleta? Sim, ele é uma pessoa bem humilde, sabe? Entrega de bicicleta. A mulher dele acha que tem câncer, é bem doente, sabe? Nossa, complicado, viu? Olha, você reparou que ele tava vendendo a bicicleta que ele faz entregas? Ué, patrão? Você acredita que eu nem reparei? Pois então, será que ele tava vendendo, né? Ah, não sei, né? A história que eu ouvi dele foi essa, né? Deve ser pra comprar alguma coisa pra casa dele, né? Porque ela é bem humilde assim. Tá, deixa eu resolver minhas coisas, então. Ah, então tá bom. E aí, amor, o que que tá dizendo aí na carta? Aqui, amor, tá dizendo que esse dinheiro aí é um presente que esse homem deixou pra gente, que ele conhece a gente, conhece a nossa situação, e ele também deixou a minha bicicleta pra não poder trabalhar. Nossa, amor, eu tô tão feliz. Esse dinheiro vai dar pra comprar os meus medicamentos. Sim, amor, esse homem, foi Deus que mandou ele. Ele veio na hora certa pra poder ajudar a gente, amor. É a minha bicicleta. Vou poder trabalhar agora e trazer sustento pra minha família. E aí, amor, eu tô feliz. E aí, amor, eu tô feliz. E aí, amor, eu tô feliz.